De se despedir dos amigos, se despedir da família e se despedir da mãe Todo mundo sabe, a festa durou dois dias Um sábado e depois um domingo, sobrou bastante coisa e a gente voltou O pai saiu daquela festa, foi, deitou e dali ele faleceu E ele sempre dizendo, tudo lindo, tudo bonito, está tudo joia Quando eu liguei para o Bécio para saber exatamente o que aconteceu Ele comentou isso, que ele estava muito feliz e que o tempo todo ele dizia Estava bem, estava bem, estava dizendo positivo E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci E que por sinal virou o refrão da música depois Ele falou exatamente aquilo ali Ele falou, ele foi para junto de Deus, feliz como um passarinho Então, essa coisa me marcou tanto Eu desliguei o telefone e eu fiquei a sua meia hora chorando Eu estava em Curitiba, só que de repente Essa imagem dele fazendo positivo que eu tirei com ele lá no Mato Grosso Ela veio tão forte na minha cabeça que me trouxe uma tranquilidade imensa Aí eu parei, respirei, peguei um computador Lembrei ali de algumas coisas E escrevi aquilo ali Antes de ir para o paraíso, vou reunir os amigos para a gente comemorar Vamos jogar um carteado para relembrar o passado O vinho não vai faltar Ele adorava os amigos, adorava tomar vinho Aí escrevia uma estrofe para falar da família E uma outra estrofe para falar da minha mãe Tudo falava que ela se for não Eu gastei 15 livros E o interessante disso é que eu escrevi a estrofe E a melodia explodia na minha cabeça Algo assim Antes de ir para o paraíso, vou reunir os amigos para a gente comemorar Pão jogado, carteado, para lembrar o passado O vinho não vai faltar Essa coisa que eu estou mais perdendo na minha cabeça Se você pudesse mais cantar, eu não pensei que você está ficado E eu guardei essa letra Não mandou a conversar em ninguém Para lembrar a melodia Guardei durante quase um ano Aí quando eu cheguei no dia dos pais Eu resolvi pedir para o meu amigo produzir a música E sugerir uma melodia Porque eu não gosto das melodias que eu faço Mas ela ficava mais empenando na minha cabeça E o rapaz começou a demorar Não mandava, não mandava E os pais estavam chegando Aquilo começou a me achar nervoso E ele acabou não mandando a melodia E eu resolvi publicar essa letra Antes de ouvir os pais Que é a letra total da música E passou os pais E o rapaz está aí uns tempos depois Ele mandou uma melodia Que ficou muito bonita por sinal E eu decidi ligar a melodia que ele mandou Só que aconteceu algo com o Manu Eu recebi um áudio Eu ia recorrer o áudio Mas eu acho que não sei se é Dá um áudio Dá um áudio Dá um áudio Dá um áudio E eu recebi um áudio Eu recebi um áudio Dá um áudio Dá um áudio Dá um áudio Dá um áudio A bélula não sabe contar Rolando Não sabe contar Mas ela tinha uma letra Aqui eu cuidei E gravou uma letra de hierra Os amigos Nós ficamos lembrados Vamos jogar É só para vocês, eu sei o que aconteceu, ela não sabia da melodia. A melodia que ela mandou pro fundo pra mim é exatamente a mesma melodia que eu tinha criado e eu tinha começado ao rapaz a gravar uma outra melodia. Aquilo se arrepia da maneira que o pai ele caiu num lugar e ele fica tantalizado com nossos erros, ele fica nos estudiando de uma maneira sorrateica. Mesmo que essa banda ali seja fazendo com que fique viva nossas lembranças, os seus ensinamentos, os seus desejos de vida. Então, vamos ouvir aqui agora com o Luciano a minha leitura do que foi aquela festa de 60 anos. O que eu queria ir pro paraíso? Vou ver os meus amigos pra gente poder caminhar. Vamos jogar um cardeado pra eliminar o passado e o vinho não vai faltar. Depois, eles tomam um passarinho. Eu vou pro mar de bachinho. E faz tudo no lugar. Depois, eles tomam um passarinho. Eu vou pro mar de bachinho. Eu vou pro mar de bachinho. Eu vou pro mar de bachinho. Pra junto de Deus estar. Antes de mim pro mar de bachinho. Antes de mim pro paraíso vou me arrepender os meus filhos e os abençoados. Só quero um abraço amigo, um beijo e um sorriso, da forma que vai ficar. Depois de ter visto um passarinho, eu vou pular de macio, em paz do meu lugar. Depois de ter visto um passarinho, eu vou pular de macio, pra sempre desistar. Antes de ir pro paraíso, cober o amor em pesquisa, se sentar no lugar. Vou continuar, se mandando, no fundo do coração, amor em paz do meu lugar. Depois de ter visto um passarinho, eu vou pular de macio, em paz do meu lugar. Depois de ter visto um passarinho, eu vou pular de macio, pra sempre desistar. Na minha pesquisa.